Olá amigos do YouTube, estou mostrando para vocês aqui um alimento que eu estou dando para os meus canários oso japonês que é ovo cozido, bem cozido, bem amassado, com farinha de gergelim e farinha de amendoim fica um alimento bem proteico, bom para essa época de reprodução e com bastante vitamina E que vem do amendoim e isso é estimulante também para a reprodução dos canários então, aí é a dica, eu não dou todos os dias, logicamente, uma ou duas vezes por semana mas é um alimento que eles apreciam muito, fica com um cheiro muito gostoso e certamente muito apetitoso ovo cozido com farinha de amendoim e farinha de gergelim que você encontra nas lojas de produtos naturais a um preço bem acessível, um bom produto para se dar para eles nessa época de reprodução um abraço a você e até um próximo vídeo, deixe o seu like aí e se inscreva no canal